Música Uma loja de calçados na Avenida Cis Brasil foi assaltada no fim da tarde dessa quarta-feira em Tapes. Segundo informações, dois indivíduos em uma moto Titã vermelha chegaram no estabelecimento na hora em que as funcionárias fechavam o comércio. Um dos suspeitos desceu da moto e anunciou o assalto. Ele estava armado e, sob ameaça, levou o dinheiro do caixa da empresa. Em seguida, ele e o comparsa fugiram. A brigada militar foi acionada e efetuou buscas. Até o fechamento dessa edição, ninguém havia sido preso. A colaboração na comunidade é importante para a identificação dos criminosos. Em caso de informações, entre em contato com a Brigada Militar pelo fone ou WhatsApp, através do número 998729795. Apesar do susto, as funcionárias não se feriram. Música 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 Música